Muitos discursos, claro, na Assembleia Geral da ONU e um deles foi feito por Javier Milley. E o Milley, claro, tem uma certa necessidade pessoal de chamar a atenção, só que o faz não com ideias brilhantes, não com propostas revolucionárias, mas de uma maneira um tanto quanto infantil, repisando algumas palavras, usando-as como mantras, e, ao fim, fazendo com que o seu discurso não passe de um certo choro juvenil, de alguém que precisa chamar a atenção, então tenta dar um ar de rebeldia, de mudança, de ruptura, mas falta a base teórica e a substância, até para a defesa do que ele diz acreditar. É bom lembrar que o Milley, ele, quando deixa de ser apenas um deputado a mais, um deputado estreante para se tornar um candidato, então, informal à presidência da Argentina, ele resolveu dizer que é um anarco-capitalista. Claro, essa expressão não foi inventada por Milley, ela é muito anterior ao momento em que Milley diz ser um portador dessa ideia, desse suposto conceito. Suposto, porque, embora existam, sim, autores que tratem do assunto, que tentem estabelecer um ponto teórico, histórico, conceitual de convergência entre anarquismo e capitalismo, não há dúvida que há uma incompatibilidade irremediável entre capitalismo e anarquismo. Anarquismo, claro, não na maneira como as pessoas usam a palavra, no sentido pejorativo, de bagunça, mas no sentido de teoria política, de ideologia política e que basicamente defende uma revolução para imediatamente suprimir o Estado, eliminar o Estado e iniciar uma nova sociedade que, então, aprenderá a existir sem o Estado. E a coexistência não vai demandar a presença do Estado, as atribuições do Estado, a ordem jurídica que estabelece e garante o Estado e que é sustentada pelo mesmo Estado. Aliás, essa é uma divergência crucial entre anarquistas e marxistas. Os anarquistas defendem que o ato seguinte à revolução é o desaparecimento do Estado. E o marxismo, embora tenha também o fim do Estado como objetivo, mais do que objetivo, seria, na verdade, uma decorrência de uma condição alcançada. Atinge-se, em determinado momento da história, tal maneira de a sociedade se organizar nas relações de produção, na propriedade da riqueza produzida, nas relações sociais e pessoais, coletivas e individuais, que o Estado torna-se absolutamente inútil. Não haverá, então, por que existir Estado. Só que isso só seria alcançado, na teoria marxista, numa sociedade comunista. E esta deve ser precedida por uma sociedade socialista, onde o Estado continua existindo. só que aí seria uma espécie de não-Estado, ou seja, não é mais o Estado burguês, não é mais o Estado em que você tem a ordem jurídica burguesa. Mas essa ordem vai sendo substituída paulatinamente, não repentinamente, bruscamente. E o Estado ainda tem um papel que será imprescindível durante muito tempo, longos anos, até que se construa uma sociedade comunista. Quando você migra ou evolui, avança, de cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme a sua produção, para de cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme sua necessidade. O anarquismo não. O anarquismo quer a eliminação do Estado imediatamente após a Revolução, acreditando que, imediatamente depois, a sociedade vai conseguir estabelecer normas de convivência sem que haja um Estado. É, obviamente, uma visão utópica. Já o capitalismo, ele precisa do Estado. Até porque um dos fundamentos da ordem econômica e social capitalista é a propriedade. E o Estado, aí já é fundamental, para garantir o direito à propriedade, o respeito alheio à propriedade de cada um e, claro, para também garantir a ordem jurídica que estabelece o modo capitalista de produção. Esse modo capitalista de produção tem uma base jurídica, uma base conceitual. E o Estado é imprescindível na garantia dessa ordem jurídica para a garantia desse modo capitalista de produção. As relações sociais e as relações econômicas no capitalismo necessitam, invariavelmente, da existência do Estado. O Estado não é neutro. Então, partindo-se da ideia de que há um embate entre classes, e essa não é uma ideia originalmente marxista, ela é encampada pelo marxismo. Mas ela é muito anterior. A existência de classes, ela é notada e dita e explicada, teoricamente, pelos grandes pensadores da economia política burguesa, principalmente os ingleses e os franceses. Então, não há dúvida que a ideia desse embate de classe, e você já vai encontrar isso milhares de anos antes no pensamento grego, inclusive com Platão e Aristóteles. Ora, o Estado, particularmente o Estado moderno, porque na antiguidade você tinha um Estado que também era a expressão política e de garantia da ordem da classe dominante. Dos patrícios sobre os plebeus, dos cidadãos gregos sobre seus escravos, também no período feudal, na Idade Média, também na Idade Moderna, na ascensão do modo capitalista de produção, e há um embate pelo comando do Estado entre burguesia e nobreza, o que é a Revolução Francesa, se não uma Revolução Burguesa que tem como desfecho a queda da nobreza como classe no poder. Ela permanece, sua existência permanece, não foi interrompida, não houve o fim da nobreza, mas ela perde o poder de Estado, que obviamente há muito tempo não era o mesmo dos anos de Luís XIV, a quem é atribuída a frase o Estado sou eu. Então o capitalismo, assim como a nobreza, assim como os patrícios romanos, os cidadãos gregos, o capitalismo precisa do Estado. Ele é imprescindível, não é possível a ordem econômica capitalista, o modo capitalista de produção, a organização social que deriva do modo capitalista de produção sem o Estado. Logo, a ideia de anarco-capitalista defendida pelo Milley, e que, repito, não é uma ideia que nasceu com o Milley, Milley se diz apenas um portador há teóricos, há livros a respeito, mas essa incompatibilidade irremediável, não há teórico que faça desaparecer, porque não há capitalismo sem Estado. E o anarquismo é, o nome já diz, anarquismo, ou seja, se você pega o sufixo, que é governo, é ausência de governo, ausência do Estado, anarquismo. Não há compatibilidade entre capitalismo e anarquismo. Logo, o anarco-capitalismo de Milley tem um problema conceitual primordial e que não pode ser evitado, não pode ser contornado. mas ele não se preocupa com isso. Ele acha que basta dizer que é um anarco-capitalista no sentido de defensor das liberdades plenas. Criou um bordão vulgar e usou esse bordão também na ONU, não é? É a sua assinatura quando ele espera que a plateia vá ao delírio, não é? Com aquele bordão vulgar. Algumas vão outras ficam olhando tanto quanto constrangidas com o bordão vulgar. Mas, Milley, claro, foi a ONU, falou que a Argentina não ficará mais na neutralidade. Seria interessante se fosse uma entrevista e alguém dissesse o que você quer dizer com neutralidade. argentina nunca esteve na neutralidade. Nem a Suíça, que se pretende formalmente neutra, foi neutra. Ela foi omissa. Ela quis evitar uma invasão das tropas de Hitler. e isso se repetiu antes e depois da Segunda Guerra Mundial. A Suíça apresentar-se como neutra. Hoje, nem isso. Até mesmo essa aparência cultivada desapareceu. A Argentina nunca foi neutra. Como qualquer país, teve suas posições mais quando havia embates mais do que hemisféricos, porque parte de um hemisfério estava aliado à potência do outro hemisfério e vice versa. Mas a Argentina nunca foi neutra. Não alinhada também nunca foi. O único país de fato não alinhado foi a Iugoslávia. A China, a Índia, o Brasil se diziam não alinhados. Não eram. Estavam alinhados na Guerra Fria. O Brasil com os Estados Unidos, a Índia em grande parte com a União Soviética, o Paquistão com os Estados Unidos, a China inicialmente com a União Soviética, depois ela é tragada pela esfera de influência americana com o Nixon. E hoje, mais uma vez, há um bloco forte, econômica, política e militarmente, Rússia e China comandam esse bloco, e do outro lado um bloco também forte, econômica, política e militarmente, capitaneado, comandado, claro, pelos Estados Unidos. E a Argentina, do Milley, ela tem uma posição francamente pró-Estados Unidos. E aí o Milley diz, não aceitaremos mais uma ONU comandando os países, isso é uma fantasia que há em livros. A ONU vai se tornar uma ditadura global. A ditadura global, ela ocorrerá, mas aí a descrição está, não nos livros que Milley leu sobre organização sociopolítica, mas está, a descrição está no Apocalipse de João, escrito como prisioneiro em Patmos, prisioneiro dos romanos. e essa, essa ideia da ONU, a ONU está tão enfraquecida, mas ela foi construída para funcionar assim. O Lula, quando pretende, e ele apontou muito bem, desenhou muito bem o cenário melancólico em que está a ONU, só que ele acredita que é possível modificar isso dentro da própria ONU, e não é. Não é. Ela foi concebida ainda quando Roosevelt estava vivo, quando a ideia de uma organização que substituiria a falida Liga das Nações, quando ela é elaborada, desenhada por Stalin, Churchill, Roosevelt, e os assessores desses governantes, e depois ao prosseguimento, depois da morte de Roosevelt com o Truman, essa concepção só poderia ter esse resultado que o Lula apontou. E não adianta ele imaginar que haverá reforma, que a ONU irá se auto-remediar. Não irá. Inclusive, as instituições daí derivadas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, e a própria ONU, são controlados por essas potências. se houver aumento do número de países com assento permanente, só será importante se junto com o assento permanente chegar o poder de veto. Sem poder de veto, é nada. Você só tem a obrigação de ficar lá permanentemente. Você não faz parte do rodízio. Mas sem poder de veto, é nada. Não muda nada. E o Milley já vai num sentido oposto, um tanto quanto juvenil, no seu discurso pela liberdade, falando na ONU, que quer dominar os países. Ele faz considerações, por exemplo, sobre a agenda 2030, considerações pertinentes. Eu também não gosto dessa agenda 2030. Não gosto. O que Milley parece não entender é que essa agenda não foi concebida por socialistas, como ele diz. Pelo contrário, ela foi construída pela plutocracia, esta sim, Milley, que governa grande parte do mundo, inclusive a ONU. A plutocracia pariu esse projeto 2030. você faz bem em criticar esse projeto, mas está enganado quando o associa a algum projeto socialista. Não há nada de socialismo nisso. Pelo contrário, é um projeto da plutocracia financeira que você defende, Milley, com unhas e dentes. Mas quando você fala em liberdade, é preciso coerência. Os velhinhos, e aqui não é força de expressão, qualquer um pode encontrar as imagens aí na internet, na televisão. velhinhos de 75 anos, sendo atacados pela polícia, a mando do governo Milley, de Patrícia Burich, que odeia movimentos grevistas, que odeia manifestações, que odeia que o povo saia à rua reivindicando direitos. Direitos. Os aposentados queriam apenas a reposição do poder de compra. A Câmara aprovou, Milley vetou, aí ele fez um acordo com o Macri. Os partidários de Macri inicialmente votaram pela reposição, mas depois teve um almoço, e aí, claro, o Macri pôs a faca no pescoço do Milley e disse, está vendo? Sem o meu partido, você perde no Congresso. então é bom garantir poder e influência ao meu partido. O Macri colocou Milley na parede e Milley acatou. E o partido de Macri, então, garantiu a permanência, a manutenção dos vetos do Milley. e os aposentados foram às ruas. Como foram recebidos? A borrachada, a bomba de gás, gás lacrimogênio. recentemente, Milley fez uma ameaça. Ele odeia o direito à greve. Ele quer liberdade. Ele grita no seu bordão vulgar liberdade, mas ele quer liberdade para o capital e principalmente para o capital financeiro e principalmente para o capital financeiro estrangeiro. Hoje, só agricultura e pecuária estão encontrando um ambiente razoável de negócios na Argentina. A indústria argentina está sendo dizimada. Já vinha sendo no incompetente governo de Alberto Fernandes. No incompetente governo de Cristina Kirchner. Incompetentes. E também no incompetente governo de Maurício Macri. Mas agora o golpe é muito mais forte porque não se trata só de incompetência. se trata de associar o governo argentino à ideia de que o país deve produzir proteína. A indústria, a produção industrial está sendo escancarada para o domínio do capital estrangeiro. Inclusive o setor de satélites. Ora, o que Milley faz ao defender a liberdade é defender a liberdade dos ricos, dos endinheirados, da plutocracia. Esta sim ataca a soberania dos países. A ONU é tão fraquinha que não consegue deter conflitos banais que dirá guerras importantes. E aí trabalhadores da Aerolíneas Argentinas entraram em greve, estão pedindo aumento salarial, não tem nada a ver com Milley. Trabalhadores entraram em greve, querem aumento salarial. Você pode conceder o aumento, não conceder o aumento, qualquer coisa, mas não. Milley não quer apenas uma negociação restrita às discussões trabalhistas, a salários, condições de trabalho, horas de trabalho. ele quer privatizar, está usando a greve para ameaçar a privatização. E por que ele está fazendo isso? Porque naquele pacote que ele mandou para o Congresso, ele já previa a privatização da Aerolíneas Argentinas. O Congresso aprovou o pacote, mas disse não pode privatizar Aerolíneas Argentinas e nem os Correios. Tá bom, essa é a condição, tá bom, aprovaram. Agora ele arruma uma desculpa e aí vem o senhor Manuel Adorne, porta-voz da presidência, e diz, em virtude das persistentes greves, o governo iniciou diálogos com várias empresas privadas para finalmente assumir a operação da Aerolíneas Argentinas, caso as extorsões que os argentinos estão recebendo com esse tipo de medidas continuem. Não é extorsão. Quando a empresa faz lockdown, quando a empresa para, é o direito de quem produz. O trabalhador é atacado quando faz greve. A greve é um direito, aliás, ditaduras já foram derrubadas também por causa de greves gerais. Ah, essa greve é política. E daí? Que seja, é um direito fazer uma greve também que tenha conotação política e objetivos políticos. Mas não é o caso da greve desses trabalhadores. E por fim, respondendo a pesquisadores argentinos que estão indo embora porque o governo suspendeu verba para pesquisas. Pesquisas importantíssimas em diversas áreas da física, da biologia, da química, tão importantes que os pesquisadores estão sendo contratados por empresas ou governos europeus. Contratados na Espanha, na Suíça, na França. Mas vira o senhor Milley e diz, ah, se vocês fizessem um trabalho importante, vocês fariam livros e as pessoas iam querer comprar esses livros. Que resposta idiota! Ou seja, Milley provavelmente teria dito a Newton, a população gosta do que você diz, você tem público, você ganha dinheiro, se você não ganha dinheiro com isso, sua pesquisa nada vale. Sr. Einstein, essa teoria da relatividade, a inicial, a geral, o público se encanta, quer comprar volumes com as explicações da sua teoria, ou só o pessoal da área que dá bola. Se não tem mercado, é porque nada vale. Essa resposta estúpida foi dada por Milley aos pesquisadores argentinos. Então, é patético, é grotesco que alguém que age assim, que ataca grevistas, que ataca pesquisadores, que ataca trabalhadores, que ataca aposentados, ataca fisicamente aposentados, fique dando gritinhos em nome da liberdade, meu caro Cristiano Pondec. e aí que ataca